Nesse vídeo gravado no começo da noite, um morador da região já relatava a preocupação com a falta de segurança nesse setor em Trindade. Sem iluminação nenhuma, toda essa rua R9 aqui, a Chacra Santa Luzia, em Trindade. Aqui quando dá 7 horas, 8 horas da noite, não consegue enxergar mais nada aqui. Horas depois, nossa equipe esteve no mesmo local na Chacra Santa Luzia, encontrando uma situação pior ainda. Na rua R9, principal acesso dos moradores, a escuridão toma conta de praticamente toda a extensão da pista. Apenas 3 postes são responsáveis em iluminar parte do setor. Só essas 3 iluminações que você vê aqui, não dá para suprir as necessidades que a gente precisa do condomínio. Que chega pessoas do trabalho após as 18 horas, nessa escuridão, mato alto. Os moradores desse condomínio são os mais prejudicados. Eles reclamam que a taxa de iluminação pública é cobrada, mesmo com a ineficiência do serviço. E uma das maneiras encontradas para amenizar um pouco a sensação de insegurança foi deixar ligadas as luminárias do condomínio. Além da gente ter que pagar a taxa de iluminação pública, a gente ainda tem que deixar a noite inteira a luz do condomínio ligada, né? E isso ocasiona da nossa conta de energia vir mais cara. Sem a iluminação nos postes, esta é a realidade dos moradores aqui da Chacra Santa Luzia, é em Trindade. Agora nós vamos ligar a luz do nosso equipamento, porque aliado a isso, tem um mato alto que toma conta do setor. Aqui em frente ao condomínio, onde a Giovana mora, tem um ponto de ônibus. Ela tem que sair de casa por volta de 5h30 da manhã para ir trabalhar. Como é que fica nessa escuridão total? Sim, todos os dias aqui todo mundo sente muito medo, porque todo mundo enfrenta essa realidade todos os dias. Então é muita escuridão, mato alto, então assim, a gente sente muito medo. Mas infelizmente, né, todo mundo precisa ir trabalhar, então a gente tem que sair. A gente sair, enfrentar o mato alto, ponto escuro, a rua toda escura. Aqui até o vento, que mexer com o mato ali, dá aquele friozinho, né? Causa muito medo. Isso mesmo, a gente sente muito medo, porque assim, é uma insegurança total aqui na região. Então, todo mundo tem muito medo de assalto. Eu levanto às 5h da manhã, tem dia que eu perco ônibus. Quando eu perco ônibus aqui, ó, eu tenho que fazer esse percurso aqui a pés, até no terminal, entendeu? De a pés no escuro. Quando eu volto, 8h da noite, de a pés no escuro de novo. Outro dia roubaram uma moça aqui, eu passei, fiquei com medo de voltar. Estava sem dinheiro para pagar o Uber. Tive que voltar correndo, porque o perigo aqui é grande.